Pessoal, falando sério, para fazer essa trilha, ela é muito lindíssima, mas não deixe de fazer essa trilha com uma pessoa que conhece, uma pessoa que nem eu que conheço a trilha, porque ela é muito arriscada, muito arriscada mesmo. A gente tem uma trilha que é uma maravilha de trilha, junto aos paredão, que dá 700 metros de altitude, o pessoal que gosta de fazer rapel, tem uma certa visão. É muito legal a trilha, a gente tem alguns animais que a gente não sabe nem se foi catalogado ainda. Moça Curutu! É um casal. A gente vê várias coisas, inclusive o pessoal vem acampar à noite, a gente vê, tem uma visão muito ampla nessa área. Para quem quer fazer a trilha e vir na área externa da gruta, o pessoal tem que vir de calça, tem que vir de sapato, camisa de manga comprida, muita água, bastante água, alimentos, entendeu? E quando o pessoal quiser vir, o pessoal entra em contato comigo, ou o pessoal entra em contato com a Prefeitura de Uauá, que eu estou aqui para acompanhar, sempre estou disponível, na hora que vocês quiserem vir, qualquer dia da semana, estarei disponível. De 1 a 10, sendo 1 a trilha fácil e 10 a mais difícil, qual a nota que você daria à dificuldade dessa trilha? Olha gente, essa trilha eu posso dizer que é a 10. É muito bonito, mas ela é muito arriscada, porque a gente tem paredão que se a gente chegar a escorregar, a cair, tem uma queda livre aí de uns 70, 80 metros de altura. Olha gente, vamos lá.